Meu nome é Jaqueline Lima Barbosa, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação Nível Doutorado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, Campus Cascavel. E o título da minha pesquisa é Teoria da Administração Escolar no Brasil, autores pioneiros da sua sistematização. Introdução As produções teóricas no campo da administração escolar até a década de 1930 eram reduzidas. Foi a partir desse período que iniciaram as bases do processo de elaboração da teoria da administração escolar no Brasil e alguns teóricos se consolidaram como pioneiros nos escritos sobre a temática. Nessa pesquisa destacam-se as contribuições de Anísio Teixeira, Quirino Ribeiro e Lourenço Ribeiro. Objetivos Compreender o contexto histórico da produção das bases da teoria da administração escolar no Brasil, Apontar aos teóricos que se consolidaram como pioneiros na sistematização da temática, identificando como suas produções subsidiaram a sistematização da teoria a respeito da educação e, primordialmente, sobre a administração escolar. Apontar aos teóricos Apontar aos teóricos de Anísio Teixeira, Quirino Ribeiro e Lourenço Ribeiro e Lourenço Ribeiro e Lourenço Ribeiro. Vale destacar que, antes desse período de 1930, já havia a prática administrativa dos serviços escolares. O que não havia era uma sistematização de uma teoria a respeito do tema. Então, é a partir da produção desses autores já citados que vai se iniciar a sistematização dessa teoria. Dentro das contribuições, das concepções que contribuíram para a edificação das bases da administração escolar no Brasil, Encontra-se os escritos de Anísio Espínola Teixeira. Entre as obras por ele produzidas se encontra Educação para a Democracia, Introdução à Administração. E é nessa obra que Anísio Teixeira aponta que as ações em âmbito educativo possuem lenta obtenção de resultados, requerendo dos seus dirigentes e administradores esforço contínuo com vistas a oferecer à escola e meios de se desenvolver. Outro autônomo que se preocupou em teorizar a administração escolar foi José Quirino Ribeiro, que publicou em 1952 a obra Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar, na qual ele elaborou sua teoria sobre a temática em questão e delimitou seu entendimento a respeito da educação como um processo geral que envolve a vida toda dos indivíduos e dos grupos humanos, abrangendo não só os aspectos informativos, como também e ao mesmo tempo os formativos, que baseiam e orientam todas as suas atividades. E um fato que Quirino Ribeiro destacou foi que dentro dos serviços escolares há necessidade de ter a unidade de esforços para evitar o despêndio de recursos para a obtenção dos resultados. Manuel Bergstrom Lourenço Filho também foi um dos autores considerados pioneiros na sistematização da teoria da administração escolar no Brasil. Suas contribuições se concretizaram na obra Organização e Administração Escolar e o objetivo dessa obra foi fornecer estudos que conduzissem os administradores a bem compreender a estruturação e gestão dos serviços escolares, a fim de que possam saber onde, quando, quanto e como devam esses serviços ser estabelecidos e articulados com maior proveito. Uma das questões que Lourenço Filho destaca é a substituição da improvisação das ações por ações bem planejadas e organizadas. Conclusões Em relação à administração escolar, constata-se que foi somente a partir da década de 1930 que se iniciaram os primeiros estudos teóricos brasileiros sobre a administração escolar. Os autores pioneiros na temática corroboraram com a formação do quadro teórico da administração escolar no Brasil visando a formação de profissionais para atuarem no ensino, com vistas a garantir maior eficiência dos serviços escolares a fim de evitar o despendo de recursos por meio de ações como planejamento e organização. As referências utilizadas nessa apresentação E deixo os meus agradecimentos ao programa de pós-graduação em educação nível de mestrado e doutorado da União Oeste, Campos Cascavel